É isso aí gente, estamos de volta, né, pro nosso Café com Política, eu vou dar uma esquentada aqui na situação, né. A gente mostrou hoje que os vereadores estão, né, anunciando aí uma investigação com relação a um suposto esquema que estava acontecendo na fazenda pública aqui do nosso município com relação aos imóveis do prefeito. Eu sei que são muitos imóveis, né, é um grande proprietário de imóveis na cidade, mas um em específico deste espelho, né, que nós colocamos aqui inclusive no Facebook, que você está vendo aí, né, trata-se de um espelho de IPTU, né, de imposto predial de um imóvel, né, em nome da empresa Hotel Jecava, né, que foi a empresa que comprou este imóvel, que fica no centro da cidade, na rua Nilza Chiapeta Fadiga, né, aqui a rua da antiga Sudantex. Pois é, né gente, são 3.033 metros de área construída. E o valor deste IPTU é R$ 60,22. Eu vou para o Café com Política e eu quero começar perguntando ao meu amigo Fred Maia, Fred Maia, quanto que você paga de IPTU? É R$ 60 também, amigo? Muito dificilmente. Bom dia, Anderson, bom dia. Vou fazer o nosso café. Nosso café, que esse café é famoso. Anderson, olha, a situação é ali da Igreja Metodista. Igreja Metodista, que eu conheço muito bem, é a minha igreja, é. E eu quero dizer a vocês o seguinte, não é porque é a minha igreja, não, né, é que nós fomos golpeados lá pela família do prefeito, né. Foi um golpe sujo, baixo, oportunista desse prefeito, não, ex-prefeito, prefeito irregular, né, que abandonou a cidade e deixou a cidade nessa situação de caos que se encontra, não é? Então, deixou, não, ela já vinha, ele piorou o que era horrível, né. Então, é um oportunista, um cínico, isto é esse cara que está aí afastado aí e botou na mão. E, como eu sempre disse aqui, não pensa que esse malandro vai lá no cofre da prefeitura, aliás, está vazio o cofre, e mete a mão e raspa. No cofre ele não acha nada. Não, no cofre não tem nada. E ele nem pega o dinheiro e esconde no bolso, como vários malandros fazem aí. Ou então fica, tipo, alguns vereadores... Ele é muito mais malandro. Ele é malandro, é treinado num outro clube, né, num outro clube famoso que tem aí, né. Então... O clube da contravenção, né. É, o clube da contravenção. Então, ele é irregular o tempo inteiro, né, e fica, enfim, se aproveitando, ele usa boa fé nesse sistema político que a gente vive, perverso, ele usa boa fé das pessoas que acham que vai acontecer alguma coisa, que não acontece nada. Esse tricano é um enganador, sempre foi, né. Então, engana por um tempo. Quando você não conhece, você vai, acredita. Então, o que esse malandro faz? Ele usa o cargo de prefeito, ali, de prefeito, para se beneficiar, beneficiar pessoalmente, né, e qual o benefício? Então, ele soube do leilão, o malandro foi lá, pá. Aí está aí essa vergonha que você mostrou aí, um imóvel de 3 mil metros quadrados, agora tem uma igreja lá, que agora não é nossa igreja mais, nós ficamos no terreno do lado, né. E está lá os pastores nossos pregando, enfim, do mesmo jeito. Lá o pastor Vinícius, a pastora Carla, enfim, todos eles, enfim. Continua fazendo o seu trabalho. O trabalho continua, nós pregamos no meio da rua, entendeu? Isso não tem problema, né, falar o nome de Jesus lá é, não precisa de espaço. Essas coisas, né. É, isso aí faz parte, se vai construindo. Então é importante a gente lembrar também, Fred, é que neste mesmo, para falar do caráter oportunista, né, neste mesmo leilão foi adquirida também a Casa de Saúde, né, as pessoas estão se pensando nisso. A Casa de Saúde. E está na Casa de Saúde, comprou para manter fechada, né, exatamente para manter fechada. Então esse malandro vai, compra aquilo lá, fica tudo parado os imóveis dele. Aí esse hotel que ele construiu quando ele estava na prefeitura, para dar alguma legalidade aos negócios dele, entendeu? É isso, a gente precisa entender qual é a tramóia que o Tricano arma. Não é ele, ele aprendeu com a turma dele. E cada um no seu pedaço, é o Maninho aqui no Ceaonde, é o Castor de Andrade que era lá no Ceaonde, é o Aris que era no Ceaonde, é o Capitão Guimarães, acho que já morreu matar ele, não sei, mas ela é lá no Ceaonde, é o Turcão que é no Ceaonde. Então, lembra a Denise Frossá, quando prendeu essa bandidagem toda, a juíza Denise Frossá, aí eles ficaram ameaçando ela. Aí o que acontece, ele usa, você vem pagar 60 reais, quanto você paga aí, você que mora na Vindigueira, aí no bairro São Pedro, funcionário, você paga 60 reais o seu e mora na sua casa aí de um quarto, sala, cozinha e banheiro? Dois quartos, sala, cozinha e banheiro, 60 reais? Aonde isso? Aí o que esse ex-prefeito, esse irregular faz? Usa de uma posição, que é a posição de prefeito, para se beneficiar. Essa vergonha, faz esquema, deslavado, cara de pau. Aí vai e pede, só concluir, na Casa de Saúde, querer pagar, isenção do IPTU, vai e pede. Devia ter vergonha na cara, entendeu? Você e toda a sua turma, entendeu? Que tenta se beneficiar às custas do povo, do voto das pessoas, que dão um voto de confiança. Então, esse sistema está podre, já não dá mais nada. Esse modelo de política não dá mais nada. Isso aí já deu o que tinha de dar. Nós chegamos ao fundo do poço, com esse modelo. Você vê a economia como ficou, como ficou, do ponto de vista social das políticas públicas, como ficou o nosso sistema de saúde, de educação, o nosso Estado quebrado, é governador preso, ex-governador. A gente vê o governador que ficou milionário, multimilionário, a turma dele também toda multimilionária, o Estado acabou, e a gente chegou a esse ponto. E aí eu lhes digo, por que acabou a Operação Lava Jato é legal, bacana, legal, mas também acabou, gente, porque não tinha mais para onde ir, porque levaram o dinheiro todo. Então, a gente está mais ou menos nessa situação. Agora, Fred, é importante também a gente falar que toda essa situação que a gente está vivendo aqui, é por conta de um modelo político, e é importante que você entenda isso, que é um modelo político que acaba nos deixando suscetíveis a esse tipo de coisa. Como, por exemplo, ter um prefeito irregularmente no cargo, e um prefeito que está de forma irregular e fazendo as insandices que você está vendo aí. Porque, na verdade, esse senhor sequer poderia ter sido candidato, muito menos ter recebido o mandato, que é uma coisa de responsabilidade. Então, a gente tem que questionar o sistema. Tem que questionar, e eu digo o seguinte, é preciso combater. Combater. Combater, porque este modelo político que a gente vive, que não começou ontem, ele vem... Ele vem apodrecendo já não tem tempo. Há anos. Desde que, enfim, nós instauramos, digamos assim, depois da ditadura militar, que caiu de podre também, e... Também caiu porque já não tinha mais o que vilipendiar também. Exatamente. Verdade é. 84 caiu, e vem esse modelo de representação, onde o sujeito é eleito lá pelo voto, tal, chega, faz um monte de promessa. Que isso, que aquilo. Nós vamos melhorar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que eu sou demais, que eu sou o melhor do mundo. Sou bom pra caramba. É, eu sou bom, voto em mim. Aí essas coligações partidárias, você vota em mim, que sou de um campo político. O meu campo é o campo da esquerda. Aí vota no outro lá, aí o meu partido, malandramente, vai e coliga lá, e elege o outro do campo da direita. Você que votou pensando em mim, falou, não, o Fred me representa, tal, é um prefeito, sei lá o quê. Acaba ajudando a... Vai, vai. Mas não, aí não me elege, elege o outro, porque o outro teve mais voto do que eu. É verdade. Ué, mas eu votei no Fred e elegi o cara que ele pensa totalmente diferente de mim, né? É esse sistema que está aí. Então, esse sistema de venda de partidos, o sujeito se apropria de um partido, né? Eu vejo aqui no PSB, rapaz, PSB, esse deputado que controla agora o PSB no Estado, o Hugo Leal, que aliás sumiu do mapa, deve aparecer de novo, mas o pedágio a partir de amanhã aumenta para 18 e 10. É, aqui na Rio de Terezópolis, vai de 17, 1 real de aumento, 1 real, vai para 18 e 10, esse maldito pedágio aí. Então, Anderson, esse modelo de representação dos vereadores, você vê, quando começa o período, as campanhas eleitorais, é o partido A, o cara quer fazer uma coligação, vamos juntar ali com o B, com o C, para fazer o esquema, né? Não, com lá eu consigo, aqui eu não consigo. É tudo vagabundo, rapaz, é uma armação perversa que acaba virando contra nós. Nós quem? Nós cidadãos, todos nós, eu, você e todo mundo que aí está. Então, desse modelo, nós não vamos esperar uma reforma política por esse Congresso. Não, não dá. Ou por todos os congressistas, como é que você vai fazer um negócio contra você mesmo? É preciso ter uma grandeza política e ter um entendimento da sociedade de um nível bastante superior, que não é com essa gente, que aí está, que você vê, é uma quadrilha, você vê, o presidente da República, o atual, porque a turma anterior também saqueou o país, está aí, na Justiça, investigado por formação de quadrilha e organização criminosa, o Temer e a sua turma. E a obstrução da justiça, que é mais perigosa ainda, que é mais preocupante ainda, né? Ele está obstruindo a ação da justiça. Então, eu entendo o seguinte, e eu vi de alguns parlamentares, gente mais esclarecida e comprometida com a melhoria da sociedade, a melhoria em todos os seus segmentos, na melhoria social, na melhoria econômica, na melhoria ética, enfim, onde a gente vive uma sociedade mais harmônica, mais equilibrada, não tão desequilibrada, desagregada como nós estamos hoje. Então, Anderson e meus amigos, eu acho que nós vamos evoluir para uma consulta plebiscitária, pública. Vai ter que ouvir a sociedade, a sociedade vai ter que opinar. E acho até que a eleição de 2000, aí acho que seria 2020, eu acho. 2020 já temos a... Já para prefeito e vereador. Onde você poderia, nesse sistema que a gente está, fazer essa consulta, né? Fazer a consulta do que é melhor para nós, se é o parlamentarismo ou é o presidencialismo, esse modelo de ser distrito... Ou então a monarquia, como está aqui, né? Monarquia, é. Aqui trazendo a monarquia, né? Todos os lugares são os grupinhos. Então o cara bota... É, os donos. O pisciano se apropriou e bota o filho, o neto. É o Bolsonaro que bota ele, o filho, não sei quem. É o Lula que bota lá a turma dele. É o não sei quem. E vai formando as castas, né? Então você fala, ah, o país melhorou. Quando você reequilibra e distribui, você diminui quem está em cima e sobe quem está embaixo. Agora, no sistema que a gente vive, você subiu com as pessoas, mas subiu a turma de cima e continuou ganhando. Ganhando muito. E a turma que estava embaixo também cresceu. Cresceu um pouco. Só que com a desorda econômica, né? Lá da dona Dilma e do Lula, lá daquele... Como é que chamava? O ministro da... Aquele... Manteiga? Manteiga. Ah, o Manteiga. O Manteiga. O Manteiga, com esse modelo econômico, então afundaram o país, né? Com o sistema deles econômico. Resultado, nós chegamos a esse caos que estamos. E estamos, assim, agora estamos aí, patados, zero a zero. Do ponto de vista da economia, né? Porque os desempregados continuam, é um caos, né? O social continua queda. O caos e a roubaleira, sem vergonha, está aí campeando. Então, nós temos que combater isso. A obrigação minha, sua e de todo cidadão é denunciar. É em qualquer instância, é lá no bairro, é lá em qualquer lugar. Ah, tem que ser combatido isso. Então, Anderson, este modelo faliu, esgotou, não dá mais, não tem mais representante legal disso daí. Então, é preciso mudar, né? E a mudança tem que ser permanente, né? Eu me lembro, quando eu militava, enfim, lá num campo mais radical, a gente falava numa revolução permanente, que eram os trotskistas, né? Então, a gente tinha que ir derrubando os sistemas. Melhorou, vamos para frente. Isso não pode estacionar, tem que progredir. Na vida da gente, assim, para a gente melhorar, a gente tem que fazer o quê? Tem que estar estudando, tem que estar aprimorando, tem que estar buscando o melhor. O melhor, sempre mudando, né? Mudando para, pelo menos, buscar o melhor. E esse sistema faliu, quebrou, não dá mais. É isso aí. Então, precisamos mudar. Vamos mudar. Amigo, obrigado pela tua participação de novo. Um abraço. Sempre muito bom terminar a semana aqui com a presença do Fred Maia. É sempre muito importante a gente ouvir as palavras dele, né? E é por isso que o Café com Política é esse sucesso aí, né? Graças a Deus, estamos aí conversando com todos, né? E trazendo não só os problemas do país, do Estado e da cidade, para a gente debater e combater. E combater, exatamente. Por fora e por dentro. Vamos lutar o bom combate. O bom combate. Para você que está em casa, muito obrigado pela sua participação durante essa semana. Lembrando que, neste final de semana, tem a festa do chocolate lá no Comari. Vai comer chocolate, gente. Vai curtir a vida. Vai aproveitar aí com a família aquele grande espaço. Semana que vem estamos de volta. Contamos com a sua participação, com a sua presença. Tenham todos um excelente final de semana. E não esqueçam, né? No fim de semana, aqui no Canal 4, você tem o Jornal Diário, direto da redação, com o resumo de tudo que foi notícia na nossa cidade e região. Um grande beijo a todos e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento. Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. E se inscreva no canal.